Olá pessoal, então hoje nós vamos ter o primeiro sorteio da Nota Bela Vicente. Você que comprou no nosso comércio local está aqui para conseguir concorrer hoje a esses nossos quatro prêmios. Vamos lá então, abrindo a urna. Lembrando que nós temos a representação do nosso comércio local, que é onde está a comissão. Também a marca de estrutura e desenvolvimento, pessoal da administração. O primeiro prêmio, então, é de R$100. O primeiro prêmio, então, é de R$100. Muito bem, passando então para a comissão, a Elisandra, a Tati está aí também. Então, o ganhador dos R$100 é a Ayrton Serás. Podem estar vindo aqui na prefeitura, retirar então com o pessoal aqui da administração municipal. Aí, então, terá R$100,00 o primeiro sorteio. Saindo a bola, então. Agora a gente tem o secador de cabelo. O secador de cabelo, então. Vamos lá. A gente vai pegar, então, o comércio. Vamos ver. Olha, olha. Vamos passar com outras conferências aqui. O Valmó está chegando, representando o comércio. Esse aqui, né, no aplicador de cabelo. Vamos sempre fazer a entrega no local aqui agora, a gente vai ver. Porque eu vou anunciar, então, que é a nossa comerciante, a senhora, a goleadora, Janaína Schneider. Palmas para ela, Luizandra. Elis, quer ir entregar já o secador para Jana? Daí já pode fazer a entrega. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. A batedeira. Vale. Não, 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 não. Vale. Ana Lúcia Maga, então, ganhou a batedeira. Gente, eu também esqueci de ler nos outros bufões, aonde foi que essa pessoa, então, a ganhadora, comprou no comércio local. A Ana, então, comprou na Carine, com a Ana, na Panácio, então, na Bela Vista, né? Já os R$100,00, já os R$100,00 do aí, comprou na loja do Novo Lar, aqui. E a Jana, então, né? Foi seu caro, foi na Lácio Morras. Muito bem. Maria Marlene, então, comprou na Água OBS. Maria Marlene, então, comprou na Água OBS. O que ela ganhou foi a roça dele, a roça dele, então, a Dona Maria Marlene ganhou. Palmas para eles, então. E agora, então, nós vamos sortear a televisão de 43 polegadas e vamos sortear, então, o último freio. Quem quer ganhar a televisão? 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 Tá sem carimbo. Tá sem carimbo. Não, nem, tem. Tem carimbo. A banhadora ou o banhador, vamos fazer um pouco mais de suspense, colocou na clopélia. E o ganhador, então, da televisão é Márcio Becker. Márcio? Márcio Becker, conferem o nome. Então, pessoal, agradecemos a todos, né, a todos os nossos munícipes, outras pessoas que compravam o nosso comércio local. Agradecemos também o comércio local por estar fazendo sempre novidades para a nossa população. E a administração em conjunto, então, quer fortalecer essa pasta que é o nosso desenvolvimento econômico. Obrigada a todos.